Jornalista, professor, roteirista e montador, Jiba é testemunha de um tempo em que a produção audiovisual no Rio Grande do Sul começava a ganhar forma. A partir dos primeiros contatos com o Super 8 no final dos anos 70, se uniu a outros nomes para fundar a Casa de Cinema de Porto Alegre, uma produtora responsável por alguns dos grandes sucessos do cinema nacional. E aí entrou outro filme, outro filme, outro filme, e estou há 30 anos, 34 anos já nessa brincadeira de fazer cinema, sem saber ainda o que eu vou ser quando crescer. Jiba é um dos convidados do Narrativas em Movimento e vai falar sobre as transformações na cadeia produtiva do cinema no Rio Grande do Sul. É tão legal isso que eu pensei, pô, vou me dedicar a fazer isso e ajudar outras pessoas a fazerem isso. E aí